Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que eu falei? O corpo está fazendo mais um vídeo. Acho que eu vou mudar minha intro. Acho que eu vou começar a fazer vídeo sem intro. Estou cansado dessa intro. Nada a ver com vídeo, mas beleza. Gente, esse vídeo aqui é para mostrar essa arminha linda aqui na minha mão. Ramset. Com... Como é que é o nome? Não sei mesmo se vocês estão pensando. Damasco. Esqueci o nome da campoflagem. Ramset com Damasco. Eu demorei um pouquinho para pegar porque eu peguei ela inteira em live. Essa semana aí eu fiz live. E semana passada também. Daí a gente pegou ela inteira na live. Então... Cara, minhas opiniões sobre a arma e a camoflagem. Eu gostei bastante dessa arma. Achei ela uma arma muito sólida. Apesar de eu não saber fazer... Nossa, cara. Aí não dá. Não dá. Goiânia falando essa frase. Não dá. Eu não saber fazer... Tá, deixa eu reformular minha frase. Eu não sei fazer classe para essa arma, certo? Então, o que acontece? Ela não está no potencial completo, assim, de... Nossa, mano. Que arma foda. Mas, ela é muito boa. Eu não achei que ela é tão boa quanto a M4, não. Tinha uma galera aí falando que ela é melhor que a M4. Eu não achei, não. Mas, pode ser por causa desse fator aí, né? De que eu não sei fazer classe para ela. Então, assim... Nossa, calma aí que eu estou com o M-Assist desligado. Estava fazendo um vídeo aí sem o M-Assist. Desliguei o M-Assist, mas estamos de volta. Então, tipo assim... Nossa, coitado. Eu não sei fazer classe para ela. Então, pode ser que ela seja melhor, sim, do que a M4. Mas, na minha classe atual aqui, eu não achei, não. É... O que mais? Já falando sobre a camuflagem. Cara, eu gostei. Achei ela bonita, ó. Ela dá um brilho legal. Não é aquele tipo de... De... Damasko que você... Só vê na luz, em certo lugar. Que você tem que dar uma carregada para ver, não. Ela você vê o tempo todo, ó. Ficou bem bonita. Então... Eu achei que valeu bastante a pena, viu? Pegar essa camuflagem nela. E aí, depende se você já tem a Damasko, né? Tem muita gente que tem dúvida nisso. Como que funciona. E é da seguinte forma. A Damasko. Para você pegar a Damasko. Você precisa pegar nas armas padrão do jogo. Certo? Nas armas base. Sem ser as armas que lançaram depois. As armas que vieram com o jogo. Entendeu? Nossa, não era para eu ter muito para esse cara. Mas tá. Aí, quando lança a arma nova. Você tem que pegar tudo de novo na arma nova. Então, você tem que pegar gold na arma nova. E aí, você libera a Damasko para essa arma. Entendeu? Então, é assim que funciona. Você não tem que pegar de cara nessa arma aqui para pegar no resto. Entendeu? É separado. O resto das armas, das armas novas. Então, é isso. Esse vídeo era só para mostrar a camuflagem mesmo. E dar um pouco da minha opinião sobre a arma. Não vai ser um vídeo longo assim. Acho que eu não vou jogar uma partida inteira. Mas, cara. Comenta aí para mim o que vocês acham dessa arma. Se vocês gostam dela. E comenta uma classe para mim. Se você acha que ela é foda. Que ela é melhor que a M4. Comenta para mim a classe que você usa. Que eu preciso saber, mano. Preciso fazer uma classe boa dela. Para testar ela assim. No potencial máximo. Entendeu? Para ver se realmente é melhor. E se vale a pena. Então, é isso aí. Eu vou pegar a Damasco na LMG. Mas vai demorar um pouco. Porque eu estou viajando agora dia 23. Então, eu não sei. É, a minha intenção é soltar esse... É, está certo. A minha intenção é soltar esse vídeo antes da viagem. Então, eu estou viajando agora dia 23. E aí, eu vou pegar só na volta. Eu vou voltar dia 3. Então, só no que vem que eu vou pegar essa... Essa Damasco na LMG. Mas assim que eu pegar, eu trago ela aqui para vocês. Para vocês verem como é que é. Mas, cara. Essa aqui eu gostei, viu? Achei que vale a pena. Principalmente para quem achou a arma melhor que a M4, né? É uma... É uma boa camuflagem nessa arma aqui. Mas, então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem para mim. Essas paradas que eu pedi. E dá um like no vídeo para ajudar na divulgação. Não custa nada. Estou preparando o máximo de conteúdo que eu consigo. Para quando eu viajar, ter uns vídeos da hora aí. Para vocês assistirem. Vocês não vão ficar desamparados, não. Certo? Vai ter um conteúdo aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.